E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patício, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desde que eu estava me planejando para a IP3, eu me prometi que eu ia deixar muito conteúdo bacana gravado para vocês e nisso eu queria incluir jogos para testar, para trazer experiências novas e coisas do tipo para vocês, tá? Quando eu estou gravando esse vídeo, não sei quando ele for postado, mas quando eu estou gravando esse vídeo nós estamos com um frio desgraçado da minha cidade. Tá muito frio mesmo, amanhã vai fazer 10 graus, para o que eu fico sabendo, e para aqui para São Paulo isso é muito frio, tá? E a gente está passando na época da greve dos caminhoneiros, novamente com esse vídeo sair, eu não sei se ela ainda está a greve, se ainda estiver a gente está fodido, mas eu não sei se ainda está rolando. Enfim, então o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é um jogo que está se encaixando muito com a situação atual, greve dos caminhoneiros e frio, é muito frio mesmo, tá? Isso é uma experiência da Steam muito bem avaliado, eu acho que vocês vão gostar muito desse jogo, para quem gosta de estratégia, controlar recursos, ter controle dos... como é que fala? É, management, né? Isso é gerenciar recursos, gerenciar uma comunidade e no frio extremo. Este é o conceito de Frostpunk. Então a gente vai começar um new home aqui, tá? O jogo funciona baseado em cenários, são tipo 4 cenários ou 5, se não me engano, se tiver alguma informação errada me desculpem. Mas qual que é a... eu joguei, já aprendi, então eu queria trazer, mostrando esse vídeo aqui para vocês, como é que funciona, né? E é muito difícil, então a experiência que a gente vai ter provavelmente vai ser nova. Mas você, a partir do momento que você alcança um certo ponto nesse cenário, você libera o próximo cenário. E aí você pode, tipo, falhar e começar de novo. Mas eu também sei que tem como não falhar, tem como você construir, aparentemente, uma sociedade perfeita. Mas qual que é a grande dificuldade aqui? A grande dificuldade daqui é gerenciar recursos, gerenciar pessoas, então você gerencia o turno de trabalho delas, leis, então assim, é muito difícil. Aqui é a historinha, tem, como eu falei, tem um plot, né? Uma linha a se seguir, que eu acho que vale muito a pena de vocês assistirem, jogarem, para ter o máximo de imersão possível nisso. Mas o que importa realmente é que a gameplay, ela é bem complexa e bem legal. O jogo tá caro, eu acho que eu paguei R$60,00, já faz um tempinho que lançou. E eu paguei R$40,00 numa promoção, sei lá, não lembro exatamente quanto foi. E é muito legal. Então aí tá mostrando como era a nossa sociedade e tal, e aí começou a esfriar, esfriar, esfriar. E os recursos começaram a acabar, as pessoas começaram a morrer. Olha, o frio extremo chegando, então as coisas no frio extremo começam a ficar bem complicadas. Então olha como tá o cachorro e tal, o cavalo morrendo de frio. Então assim, a estação realmente tá muito feia. Parece que tá toda a greve dos caminhoneiros no frio. E aí a neve soterra toda a humanidade. Não é só que o ser humano sempre se adapta, sempre consegue sobreviver. E aí o ser humano achou um jeito de se adaptar e de sobreviver a essa condição extrema de frio. E aí vocês vão ver exatamente, né? Então, ó, vocês veem aí o povo revoltado, seleção de pessoas, uma grande máquina surge, né? Então as máquinas movidas a carvão começam a surgir e desbravar esse deserto gélido. Olha aí, ó, navios congelados, né? Essa é a situação que temos no universo de Frostpunk, né? E depois de muito tempo, olha aí, ó, como é que vai, ó, passando por cima do gelo quebradiço. Olha que situação extrema e mais frio. E algumas pessoas sobrevivem e eu tô tendo que falar tudo por cima do cara porque esse jogo não tem em português. Aliás, fica aí a observação que é um defeito, poderia realmente ter em português, mas eu vou traduzir tudo pra vocês aqui, tá bom? Tudo que eu for utilizar, pelo menos. E aí, olha aí, ó, que trabalho. E as pessoas morrendo, mas as pessoas sempre se adaptam, as pessoas sempre sobrevivem. E aí é quando a gente chega, finalmente, a um lugar que é possível sobreviver. Um lugar no qual a gente possa construir uma última civilização. Esse é o conceito desse jogo, certo? Então a gente fugiu de Londres, cruzou o mar pra chegar no norte congelado e no nosso caminho a gente encontrou uma tempestade. E a gente conseguiu chegar num site com um gerador, num site, num lugar com um gerador, num, enfim, não sei o que será, numa escavação, sei lá. Pra encontrar isso congelado e sólido e abandonado. Mas por que não aqui? Algumas pessoas sobreviveram aqui, né, né, enfim. Então, esse é o nosso lugar. Como eu falei, tem uma história, tem toda uma questline pra você seguir. E a gente vai mostrar aqui, mas é muito adaptável e muito aleatório o jogo, né. Então a gente começou aqui, tá? Então eu vou explicar aqui o conceito básico. Aqui em cima vocês têm a temperatura que estamos enfrentando no momento, menos 20 graus. Tá incômodo. A gente começa com um pouco de recurso, comida crua, 30 de madeira, pra gente poder fazer o básico. A gente tem 80 pessoas na nossa comunidade, que tá ali no canto direito inferior. E dessas 80 pessoas, a gente tem 50 desempregados, trabalhadores. Temos 15 engenheiros desempregados. E temos 15 crianças, que não podem trabalhar ainda. Porque a gente controla as leis disso aqui também, certo? Então nós somos, né, no jogo, a gente realmente é uma pessoa cuidando dessa cidade. Então, se a gente não agradar as pessoas, elas estão com esperança e não estão descontentes. A primeira coisa que eu aprendi, que é muito importante aqui, é pegar esses recursos, certo? Então a gente, clicando aqui, a gente consegue mandar o pessoal pra ir pegar madeira. É importante, o metal a gente consegue evitar um pouco, mas carvão é muito importante. A gente tem mais carvão por aqui, mas eu queria mais madeira. Então vamos pegar mais madeira. A madeira, a princípio, ela seca. Mais carvão. E ainda temos um pouquinho mais de gente pra pegar. Então vamos mandar uma diferencinha aqui, certo? O jogo tá pausado. A partir do momento que eu der play, eles vão começar a se movimentar. A gente consegue dar bastante zoom. Você vê que eles vão se movimentando por dentro da neve. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, ó. Eles vão realmente, ó, desenhando trilhas na neve. Isso é muito importante. Eu vou mostrar pra vocês mais tarde o porquê. O meu primeiro objetivo aqui é estocar um pouco de carvão, dos rens pra ser mais exato, e ativar o gerador. A gente já tem o primeiro caso de, precisando de trabalhadores, a gente precisa de mais mãos. E uma grande maneira é colocar as crianças pra trabalhar. Então a gente pode abrir o livro de leis. Isso aqui são as leis. E a gente pode mexer nessas leis. Eu acho que aqui eu vou ter realmente que mexer um pouquinho na minha cambox nessa hora. Só pra vocês poderem ver. E eu posso colocar, por exemplo, aqui as crianças pra trabalhar. Ali na direita me aparece o que acontece. Então, por exemplo, se eu liberar as crianças pra fazer os trabalhos seguros, né, essas crianças, a esperança das pessoas que sobrevivem vai diminuir. E eles podem se machucar, o que seria um problema. Ou a gente pode fazer abrigos pra essas crianças. Que aí vai custar recurso pra gente, pra fazer esse abrigo. Mas essas crianças, elas vão aumentar a esperança. A princípio eu não vou usá-las. Eu vou manter assim por enquanto. A gente vai acelerar aqui um pouco o jogo. E vamos deixar eles pegarem as coisas que a gente precisa. Temos 80 pessoas tristes e sem casa aqui na nossa sociedade. Eu preciso deixar isso aqui pra vocês verem os objetivos. A câmera, mano, acho que talvez aqui, talvez aqui fique legal. Vou testar. Então as pessoas estão descontentes porque elas não têm casa. A gente consegue mandar essas casas serem construídas. A gente precisa de 8 casas pra ser mais exato. E a gente vai construir, então, umas barraquinhas por aqui. Eu vou construir 1, 2, 3, 4, assim. Certo? E quando eles acabarem, a gente constrói mais. Deixa eles pegarem bastante recurso. A gente já daqui a pouco, ó, vai bater. Beleza, batemos 200 carvão de estoque. Eu vou deixar ainda porque essa primeira noite é bem fria. Mas a real é que eu já tô ligado que eles aguentam, entendeu? Então vamos deixar eles pegarem o máximo de carvão que a gente conseguir. Tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo muito ocupado. As casas vão começar a subir. O pessoal tá tranquilo. A gente vai deixar eles acumularem o máximo de carvão possível. Por quê? Vamos ver. O gerador está desligado. Eu sei. Vamos ficar tranquilo. Ainda não tá... Bom, já são 7 horas da noite. As pessoas estão... Então tá acabando o turno de trabalho. As pessoas estão voltando para as suas casas, certo? Pra descansar. E aqui eu posso ligar o nosso gerador. E apertando aqui, eu acho que... Não tem lugar pra ficar. E aí o gerador agora está funcionando e está ligado, certo? Então ele aquece um pouco a região. Então se eu abrir aqui, ó. Toda essa região aqui são as pessoas que estão um pouco mais aquecidas. Então a vida desses aqui tá tranquilo. Durante uma noite muito fria. Menos 20 graus deve estar falando. Meu Deus, Patife, como não é tão frio. Mas tá realmente aceitável. E as pessoas vão ficar aqui ao redor. Então a gente, por enquanto, está tranquilo. Certo? Vamos deixar virar o dia. E aí eu vou desligar o gerador. Na real, não caguei. Eu tenho bastante madeira. Eu posso colocar aqui mais umas casinhas. Certo? E eu vou colocá-las por aqui. Tô gastando muita madeira. Mas eu preciso. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz a mais, né? Fiz 10, mas tudo bem. A gente vai abrir um pouquinho mais de espaço. Ou eu posso... Cancela essa aqui. Cancela essa aqui. Não tem problema não. Vamos deixar bem na risca. E aí eu preciso fazer agora algumas ruas pra ligar. As ruas trabalham de maneira circular. A princípio eu apanhei muito. Eu ainda tô apanhando um pouco, pra ser honesto. Mas se a gente consegue organizar direitinho, fica tranquilo. Então aqui eu fiz ruas pra todas as casas. Não vai ser um problema. Deixa eu tirar. Tá 2 horas da manhã. Ninguém vai fazer nada. Então a gente tá só planejando. Quando amanhecer, né? Isso é muito importante. Apesar de a gente ter a poder de acelerar o jogo e tal. É legal que a gente fique ligeiro nisso aqui. A gente vai desligar. Então desligamos o girador pra economizar carvão. Porque a coisa tá feia pra gente. E todos os nossos trabalhadores vão voltar aos seus expedientes de trabalho agora de manhã. Certo? A gente precisa construir uma coisa muito importante aqui. Duas coisas muito importantes. Uma delas é esse que se chama Workshop. E isso aqui é o lugar que nos permite evoluir a nossa sociedade. Então eu vou construir ele bem aqui perto do centro da cidade pra não ser uma preocupação. E vamos construir também um centro médico. Porque como tá muito frio e as pessoas estão trabalhando na neve e tudo isso. A galera pode ficar doente. Então a gente vai construir também um posto médico. Isso aqui, a partir do momento que a gente constrói essas coisas. A gente precisa colocar pessoas para trabalhar nessas coisas. Certo? Então o pessoal tá lá recolhendo materiais e tudo mais. Inclusive daqui a pouco eu vou precisar colocar já um pessoal pra pegar metal. Vocês lembram que no começo do jogo eu optei por ignorar. Certo? Então a gente tá aí gerindo muito bem a comunidade. É muito legal ver os detalhezinhos, as fogueiras. Isso tá muito legal. São 6 horas da tarde. A gente tá com bastante recurso guardado. A gente vai arrumar isso aqui. E o pessoal já está pedindo para acender o gerador. E eu vou acender. Fiquem tranquilos. Eu só não entendo porque tem 3 pessoas... Ah, tem 3 pessoas doentes. Porque eu ainda não terminei. Beleza. Então 3 pessoas já estão doentes, como eu falei. Agora é a hora que a gente vai ligar o gerador. Certo? Durante a noite. E vamos colocar algumas pessoas. Aqui eu preciso de engenheiros. Então tem dois tipos de cidadão. Os trabalhadores, os workers e os engenheiros. A gente vai colocar aqui engenheiros. E aqui engenheiros também precisam ser médicos. Engenheiros eles usam esse termo pra falar, né? Que são os caras mais estudados aí da nossa sociedade. A gente inclusive tem 30 pessoas... Tem 30 trabalhadores parados. Clicando aí aqui a gente consegue ver o que cada pessoa tá fazendo. E eu sei que eu tenho alguns engenheiros. Vamos ver. Trabalhando... Bom, eu vou ter que procurar. Porque na verdade eu não sei exatamente onde os engenheiros estão. Bom, aqui tem trabalhadores. Eu acho que se eu afastar aqui um pouco da câmera e clicar aqui. A gente tem 15 aqui. Aqui a gente tem 15 engenheiros trabalhando na pilha de carvão. Então a gente vai tirar desses 15 engenheiros 10. Certo? Eles vão ficar sobrando. E a gente vai colocar 5 aqui que é o máximo. E 5 aqui que é o máximo. Então a gente tem 5 médicos agora cuidando das pessoas. E temos 5 pessoas cuidando do desenvolvimento da nossa sociedade. Ok? Além disso, o que mais eu preciso construir aqui? Ah, mano. Vai acabar a comida, velho. Vai acabar a comida. Então a gente precisa fazer a cabana do caçador. Isso aqui é o que garante que a gente consiga caçar. E garante comida crua. Mas isso não soluciona todo o problema. Porque a gente precisa cozinhar essa comida. Então a gente também vai colocar uma casa para cozinhar. Se a gente cuidar bem dessas 80 primeiras pessoas. Fica muito fácil ampliar depois as coisas. Certo? Beleza. Então vamos tirar aqui a tela por enquanto. Eu tenho 30 pessoas ainda que estão tranquilas. Eu vou precisar de gente para pegar. Isso aqui é metal. Então a gente vai colocar 10 pessoinhas para pegar metal. Tá bom. E ainda sobe uma galera para a gente mandar continuar pegando. Esses outros recursos aqui que também são importantes. Inclusive vamos ver. Tem um pessoal aqui para pegar madeira. Beleza. A gente vai virar, avançar. Aqui está tendo algum problema. Closer. Já está. Está fechado ainda. Daqui a pouco abre. Mas agora a gente tem um posto médico. Isso é importante. E até agora a gente não mexeu com as leis. As leis são muito interessantes também. Se você tem, por exemplo, problemas. Esperar das 6 da manhã. Beleza. 7 da manhã está bom. A gente liga de novo às 7. Eu vou desligar. Pode desligar o gerador porque eu quero realmente acumular. E agora a gente liberou naquele workshop que eu construí evoluções. Então a gente tem todos esses níveis de evolução para ganhar. Para ajudar no desenvolvimento da nossa comunidade. Entre as muitas coisas importantes que a gente pode pegar. Uma delas que eu estou ligado que é muito importante. É isso aqui. Que é o Beacon. Que isso aqui manda a galera em explorações. E a gente vai começar a pesquisar ele. Agora eles... Isso aí. Então beleza. Então a gente já... Isso aí vai ser muito importante porque explorar a região ao redor... Porque a gente está num grande buraco. Vocês estão vendo, né? Esse buraco aqui que protege a gente do frio extremo. E também a gente consegue aí ter esses pequenos recursos. Isso é uma das coisas que a gente tem que pegar. A gente ainda tem bastante coisa dessas aqui largadas pelo chão para explorar. Mas daqui a pouco esses recursos vão acabar. Então a gente precisa de uma fonte melhor de recursos. Inclusive o meu carvão está lotado. Uma família... Depois que construímos o workshop ela falou que ela, o marido e a filha não conseguiram chegar na cidade com o grupo. Mas ela tem certeza que eles podem estar lá fora. Ela gostaria de se juntar ao primeiro time de escolta. Então a gente vai acelerar isso aqui. Eu estou desenvolvendo. Aqui embaixo aparece 70%. Quando a gente terminar de desenvolver... E o pessoal está começando a passar fome. Por quê? Porque eu não coloquei caçadores. Isso aqui é importante agora. Eu preciso dar uma boa olhada. Deixa eu dar uma boa olhada aqui. A gente tem 15 pessoas ali. Tem 15 pessoas ali pegando madeira. Então eu vou tirar. Vou fazer o seguinte. Ali são 15 pessoas. Eu vou tirar todo mundo dessa pilha de carvão. Porque a gente está conseguindo gerir bem o nosso carvão. Vamos colocar 10 caçadores. E vamos colocar o resto aqui para fazer o sopão para a comida render. Porque eu realmente estou com problemas com relação à comida. São 3 horas da tarde. Dá para segurar uma noite passando dificuldades. A gente conseguiu desenvolver aquele negócio que eu queria. Que era para as escoltas. Certo? Que está aqui em tecnologia. O beacon. Mas eu não tenho metal para fazer isso aqui ainda. Tudo bem. Vamos colocar outra coisa para se desenvolver enquanto isso. Além do beacon. Isso era muito importante. Esse hunter's gear aqui. Ele melhora a busca por comida. E isso vai me ajudar porque fome pode ser um problema muito grave. Então eu vou evoluir ele. Mas ele vai evoluir até o fim do expediente da galera. 6 horas da tarde. Se não me engano o expediente acabou agora. A gente vai ligar o gerador. A gente está com um acúmulo de carvão muito interessante. Ligamos o gerador. O pessoal está consideravelmente aquecido por enquanto. E o desenvolvimento parou. Porque as pessoas pararam de trabalhar. Esse é um outro critério que a gente tem sempre que ficar de olho. O horário realmente decide muito aqui no nosso jogo. Em como as coisas vão se evoluir. As pessoas que estavam doentes agora estão curadas e recuperadas. Eu realmente estou com um problema de comida. E eu preciso tomar um pouco de cuidado com isso. Mas acho que a princípio a gente consegue avançar. A gente tem 11 pessoas. 11 trabalhadores tranquilos. Porque provavelmente acabou alguma das fontes que a gente estava buscando. Então eu tenho... Provavelmente foi a de carvão que acabou. A gente tem aqui 15 pessoas pegando madeira. E a gente tem 9 pessoas pegando metal. Mas a gente não tem ninguém pegando carvão. E a gente precisa de pessoas pegando carvão. Então vamos mandar esse pessoal para lá. Vai amanhecer. E aí beleza. Continuamos o desenvolvimento. Eu espero que eu não congele de trabalhar. Ah, beleza. Não vamos congelar. A gente está cuidando muito bem dessas 80 pessoas que temos aqui. E eu já posso construir o nosso beacon. Isso é um negócio bem interessante aqui no jogo. Isso aqui dá uma dinâmica muito legal. Beleza. Então vamos construir ali. E isso aí, velho. Já muda completamente a dinâmica do jogo. Isso é muito legal. Tudo que vocês fizerem. Vocês vão ver que a gente consegue mudar a dinâmica do jogo. Frostbite. Uma das pessoas ficou realmente masticada por causa de Frostbite. Isso pode continuar acontecendo. Se as pessoas trabalharem em tanto frio. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí aqui entra agora uma lei que a gente vai ter que assumir. Que eu ainda estava evitando e chegar nisso aqui. É a lei de tratamento de doenças. A gente pode mandar ter o tratamento radical. Que quer dizer que a gente vai amputar pessoas e tudo mais. 30% dos tratamentos de doenças graves acabam em amputação. Amputação quer dizer que talvez essa pessoa não possa mais trabalhar. E deixe as pessoas tristes. Por ser algo radical. Ou a gente pode tentar manter a vida. O que é isso? As pessoas que estão muito machucadas. Vão ser mantidas vivas dentro dos centros de tratamento. Mas não vão melhorar. Então ela vai gerar custo para a minha comunidade. Sem poder ajudar. Sem poder ser uma mão de obra. Frequente. Certo? Esse aqui. Eu prefiro realmente fazer o tratamento radical. Eu sei que é um pouco bruto. Mas eu acho mais importante a gente mandar essa lei aqui. As pessoas não ficam felizes quando você tem uma dessa. Mas situações extremas pedem medidas extremas. Beleza! Ok. A gente tem alguns problemas agora para resolver. E a gente vai ter que resolver um por um. Um deles é o aquecimento. A gente pode fazer Steam Hub. Eles são fontes de aquecimento pela cidade. Isso aqui é o Steam Hub. Então você pode pôr vários pontos de aquecimento. Isso aqui é muito legal. Mas como a minha cidade ainda está pequena. Eu acho que eu não vou para isso ainda. Eu sei que isso é importante. Mas eu vou mandar a fábrica de carvão. A fábrica de metal. E a fábrica de madeira. Porque logo essas três coisas vão acabar. Essas fontes que eu tenho aí vão acabar. Inclusive eu já tenho 15 pessoas. Tem ali 11 no carvão. Tem 9 aqui. Isso aqui é o que? 9 no metal. Então não tem ninguém pegando madeira. Porém. Acabou de ficar pronto o nosso balão. Os nossos scouts. Esses scouts vão sair da nossa sociedade. E buscar pessoas e suprimentos por fora. Desse nosso buraco. Desse lugarzinho que a gente vive aí. Certo? Então vamos lá. Deixa o balão subir. Tem toda uma animação. Como parece. O jogo é linear. Ele tem uma história. Isso é bem legal. Tá? A gente pode mandar os nossos scouts. Mas por que eu não posso mandar ainda? Mesmo? Send scouts here to learn more. Eu acho que ainda tem que fazer um grupo de scouts. É isso? O balãozinho. Precisa de 40 madeiras. E 5 trabalhadores. Para criar um grupo de scouts. E a gente vai fazer isso. Porque tem gente sobrando. Criou os scouts. E a gente pode mandar aqui. Eles. Para irem buscar mais pessoas. Naquela expedição. Ok? Vamos de novo dar uma olhadinha. Eu tenho 9 pessoas aqui. Que é metal. E eu tenho 11 pessoas aqui. Que é carvão. Eu não tenho ninguém pegando madeira. E é sempre o meu primeiro recurso a faltar nessa bagaça. Eu odeio isso de verdade. Porque vai me obrigar a fazer uma parada. Que eu... Me obrigar a uma mudança de planos. Eu estou com madeira estocada. Isso é bom. Mas eu vou oficialmente tirar a parada do carvão. E colocar aqui. Por que? O sal meu. Beleza. Eles estão prontos. A gente vai mandar eles. Eu acho que eles já foram. Olha a ampliação de mapa que a gente tem. E agora eles já estão na busca deles. Se eu passar o mouse em cima. Vai parecer que eles vão demorar 9 horas. Obviamente do jogo. Para fazer essa busca. E como eu falei. Eu não estou vendo mais madeira. Ah não. Aqui tem mais madeira. Então vamos já mandar um pessoal pegar madeira aqui. Por enquanto. E vamos deixar as coisas se desenvolverem. A gente tem bastante carvão. O que faz a gente deixar. Ó. Tem gente doente aqui. Um muito gravemente machucado. Mas tudo bem. Aqui estão os nossos objetivos. Então um dos objetivos é resgatar pessoas. Lá naquele comboio perdido. A gente vai mandar essa galerinha aqui. Uma coisa que você pode fazer também são ruas. E ruas facilitam a locomoção da galera. Mas eu vou fazer as ruas só daqui a pouco. Eles chegaram. Então aí se eu posso voltar aqui. Eles chegaram até onde eles tinham que chegar. Clicando aqui eu mando eles explorar. E alguma coisa vai acontecer. No caso é uma reunião feliz. A gente entrou no campo. Aparecendo que estávamos na neve. Tirando a neve do caminho. E muitas vozes empolgadas. Graças a Deus vocês nos acharam. Estávamos aqui por dias. A gente não ia sobreviver muito mais tempo. Não sei o que. Eu posso escortar eles até a cidade. Certo. E aí eu vou ganhar 4 trabalhadores. 10 engenheiros. 4 crianças. 10 engenheiros. 22 trabalhadores. Ou eu posso mandar eles para a cidade. Certo. Vai demorar mais. E alguns deles podem morrer. Eu vou mandar trazer o escort. Então trazer eles para a cidade. E assim a chance de dar algum problema é muito menor. Ok. Aqui a gente pode avançar o tempo novamente. É mais uma noite. O pessoal está descansando. A nossa pesquisa parou. E tudo isso vai continuar. Daqui a pouco. Quando esse pessoal chegar. Que falta 2 horas. Eles vêm durante a noite mesmo. Mais pessoas vão chegar. Certo. Então por enquanto. Esse nosso centrinho aqui. É onde as pessoas moram. Está tudo certo. Não tem problema. Só que agora. Vem mais gente para cá. É mais mundo de obra. É mais consumo de recursos. E é mais necessidade. De calor. De comida. E tudo mais. Certo. Então aí já começa realmente a ficar. Uma situação completamente feita. Eles voltaram. Com 22 trabalhadores. 10 engenheiros. E 4 crianças. Certo. Aí tem a cena. Do pessoal chegando. Os nossos scouts. Com as novas pessoas. Que voltaram. Momento de reunião. Feliz. Isso é muito legal. E o jogo vai indo. Mano. Eu vi algumas comunidades disso aqui. Gigantescas na internet. Esse primeiro cenário eu terminei. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai parar por aqui. Esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais. Taca o dedo nesse like. Eu acho que eu devo trazer um pouquinho. Pelo menos mais um vídeo de Frostpunk. Para a gente terminar esse cenário aqui. Exatamente de onde eu parei. Mas vai depender do feedback de vocês. O vídeo vai estar pronto. Eu já vou gravar ele aqui em sequência. E vou deixar ele ali guardadinho. Se o feedback for maneiro. Vários likes. Vários comentários. Para a Tiff. Traz mais. Estou curioso. Não sei o que. Aí eu já solto o segundo vídeo. Porque ele já vai estar guardadinho. Se o feedback for baixo. Ele vai ficar aí guardado. E vai apodrecer aí no canal. Como os muitos outros. Feedback nunca é legal. Né? Às vezes. Então é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido até aqui. Sei que foi um vídeo que eu falei muito. Mas realmente. O meu começo desse jogo. Eu falei duas vezes. Aí foi meio frustrante. Aí eu falei. Mano. Aí eu aprendi a jogar. E eu decidi trazer esse vídeo. Somente quando eu tivesse aprendido. Esse é o primeiro cenário. Esse eu sei como passar. Segundo cenário. Para frente eu nem joguei. Mas se o feedback for muito top. E quem sabe a gente não traz os outros cenários. Então é isso. Mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Tamo junto, molecada. Até a próxima. E valeu.